Bom, mas você estava aí falando da pista de Sousas e tudo mais E a nossa querida pista de dirt bike de Rio Claro? O que acontece com ela? Que ela não está andando, não está com nada Você sabe que, assim, eu não sei tanto quanto vocês, né? Também não sei por que ela não está andando É uma pista que é uma pista de pump track Também, assim como Sousas Porém, o projeto para cá é que ela seja o maior pump track do Brasil E a segunda maior pista de dirt jump da América Latina Isso a gente viu o projeto, a gente até fez matéria no ano passado Exatamente Então você tem que acompanhar o programa E a federação, ela entrou com todo o projeto, né? A assessoria técnica e o acompanhamento da obra gratuitamente para a prefeitura Foi uma parceria que nós fizemos para que o feedback, assim, a contrapartida da prefeitura É a execução da obra mesmo para a implantação de projetos Para trazer eventos de grande porte para cá Eventos que nem o que nós íamos fazer em dezembro se a pista estivesse pronta E acabamos levando para outro lugar do país Mas, enfim Hoje a pista está 18% concluída somente E precisa ser executado, né? É, porque o projeto inicial, a gente já viu da outra vez É para ter, tipo, um jardim, um complexo mesmo de esportes ali É, o negócio vai ser bem, bem louco Então vamos ver se até a Copa do Mundo, quem sabe Ah, pô, antes dos estádios tem que ficar pronta a pesquinha, né? Lógico, quem sabe Não tem nem arquibancada, não precisa nem por arquibancada É, não precisa nem colocar É tão simples Poxa É um projeto para atender 3.800 crianças por ano Olha só É coisa, hein? Falar em terra, teve o passeio ciclístico também lá no Eurto, né? Teve, teve Sábado, perdão, domingo agora, dia 5 Sábado do Itabes Souza, domingo, dia 5 Teve o passeio ciclístico em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente Olha só Que a federação realizou em parceria com a Floresta Estadual de Mundo Navarro de Andrade E com a Sportbike Foi muito legal, mais de 100 ciclistas compareceram Nós dividimos em dois grupos Um grupo fã, que pedalou da entrada da floresta até o lago 4 quilômetros, sossegadinho E um grupo expert que pedalou 15 quilômetros pelas trilhas estradas Onde vão ser implantadas as trilhas interpretativas do mountain bike Então a gente teve a oportunidade de estar mostrando para os bikers Os locais que vão ser implantadas as trilhas pela federação dentro da floresta Legal, você falou do passeio, eu lembrei do negócio Tá rolando o bike noturno ainda ou deu aquela paradinha e vai voltar? Toda terça-feira, 8 horas da noite, em frente à Igreja da Matriz na Praça da Liberdade Então se você quiser andar de bike, ficar em casa, é porque tá frio, vai lá É uma atividade super light, voltada para pessoas iniciantes mesmo que querem começar a pedalar Então venha, traga famílios, filhos, desencosta a bicicleta, tira a teia de areia dela e vem pedalar De 5 a 80 anos, pode estar liberado Exatamente, o ritmo é sempre do último Então sempre do último, a gente acompanha Não vai dar uma de rubinho, por favor É, mas o rubinho não é problema de estar devagar, é talento mesmo É, talento dele realmente imbatível, não tem quem supere esse talento É isso aí, então a gente vai agora falar sobre, já que a gente está no mês de festa junina A gente esteve lá acompanhando a festa maiojulina junina É, é o maioíno Maioíno É, na faculdade, é o Eric, foi no último, dia 29 Tivemos lá fazendo o evento anual Sim, conversamos com alunos, a diretora, a Márcia Queria agradecer também o convite, né? Porque se eles não convidam, a gente não vai Porque a gente nunca fica sabendo dessas coisas Se você tem alguma festa que a gente vá cobrir Pode mandar e-mail para a gente, se comunicar Ligar para mim quem tem o meu número Pode ligar, viu? Fusse os recados offline, no Face, no Recute, você acha? Bom, então vamos conferir essa festa bonita da faculdade Anhanguera É, galera do Liquidificador, cá estamos nós em mais uma matéria especial Em mais um evento bonito, mais uma festa bonita Dessa vez, aqui na faculdade Anhanguera de Rio Claro Está tendo a festa junina Estamos em junho, né? O mês das festas juninas Santo Antônio, São José É, são... tem mais algum santo de festa junina que eu esqueci São Pedro É, esses santos aí que são celebrados Em todas as festas juninas, pelo Brasil E por que não, pelo mundo Mas dessa vez estamos na Anhanguera Para conferir a festa junina da Anhanguera Vamos lá Música 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 Bom galera, estou aqui com a Márcia, ela que é a diretora aqui da Anhanguera Rio Claro Eu vou conversar um pouquinho com ela sobre essa festa bonita, essa festa junina A festa esse ano, graças a Deus, está sendo mais um sucesso, já pelo terceiro ou quarto ano consecutivo E nós conseguimos trazer toda a sociedade, os nossos alunos, as famílias É muito gostoso, esse ano nós fizemos a parceria com a Samuca E estamos muito felizes com essa parceria, com essa festa Porque podemos aí agradar um pouco mais a comunidade e também os nossos alunos Com certeza, e é só essa festa que tem o ano inteiro ou tem mais festas? Bom, na nossa tradição tem sido uma anual, né? Depois a gente faz menores eventos, muitos de cunho social, de sustentabilidade, responsabilidade social Mas comunidade assim, para festejar, essa é a nossa maior festa Então vale a pena vir, você que está aí nos vendo, que não pode vir Se prepare, ano que vem teremos novamente Será um prazer estar com você e toda a família aqui Com certeza, tem outros eventos, né? Tipo, essa semana teve a semana da enfermagem, né? Vocês sempre estão aí se preocupando com os cursos que vocês estão aí ensinando para os alunos, né? Exatamente, as semanas de curso, elas são abertas à população também Aí elas têm um cunho bastante educacional e de responsabilidade social E ela não é uma festa desse porte, ela não é uma festa popular Mas ela é uma festa aberta, né? Ao público e ela tem um cunho educativo muito grande Nós estamos já com o processo seletivo aberto Nós vamos ter um vestibular amanhã, domingo E nosso próximo vestibular nosso é dia 19 do 6 Então você que não entrou na faculdade ainda em 2011, dá tempo Venha e 1º de agosto você já está em sala de aula de novo conosco Estamos em portas abertas para te receber Bom galera, como todos vocês sabem, toda festa junina tem suas golosemas, seus pés de moleque Cocada, quentão, vinho quente, tudo mais que pode se comer, se deliciar na festa E tem as barraquinhas aqui atrás de mim A gente vai fazer aquela pequena sessão mangueação, né? Só para variar um pouquinho e ver o que a gente consegue arrecadar para nossos estômagos famintos Com esse frio do caramba que está tendo aqui Bom, acabamos de chegar na nossa primeira vítima, na nossa primeira barraca E tem uma galera degustando aqui Moça, o que estão vendendo aqui? Aqui cachorro quente Cachorro quente, é, pipoca e batata Tá boa? Tá ótima, quer? Não, a gente vai tentar manguear um pouquinho ali, não sei se a gente consegue Mas tá boa Tá bom o rango aí, tá da hora Tá gostoso Tá, vamos ver se a gente consegue manguear alguma coisa que eu não jantei ainda Preciso comer Foi fácil crescimento para os lados Por que eu tenho que elogiar aqui para ganhar alguma coisa? Como é que você chama, chefe? Rodrigo Rodrigo, você trabalha aqui na Anhanguera? É, eu sou, não, eu sou diretor da Escola de Samba Samuca E nós estamos fazendo a festa em parceria com a Anhanguera, né? Então estamos com força conjunta aí para proporcionar o melhor para as pessoas Eu fiquei sabendo que a Viviane Araújo vem para cá em Rio Claro o mês que vem, é verdade? Vem, a Viviane vem, já está fechado Vai ser uma festa na sede da Escola de Samba A divulgação está agora pronta para sair para as ruas Mas ela vem, com certeza já está contrato fechado Opa, maravilhosa Se não fizer contrato de dois anos, o que acontece? Que ela já vê aqui o carnaval Eu vou te falar uma coisa A Viviane está muito contente com a Escola de Samba Samuca Falou isso publicamente no Rio de Janeiro O Mauro Quintaz, que é o nosso carnavalesco, já nos passou isso Ele estava aí a semana passada E ela virou uma parceira da Samuca, né? Graças a Deus Maravilha Viramos vocês lá, hein? Opa, não, com certeza Você viu que a gente estava no esquenta outro dia, né? Vi sim, vi sim Vocês são sempre bem-vindos, é um prazer O que a gente pode, digamos assim, manguear da sua barraca Porque a gente está sem janta e sem dinheiro Não, aqui nós temos, olha, cachorro quente, pipoca e batatinha O que você quer? Você quer, o que você quer, Ever? Ah, pipoca, né? Tá bom Pipoca é o pipoca pra eles aqui Pra mim pode ser uma batatinha Uma batatinha, uma batatinha aqui, ó Mas olha, você vai gostar que a nossa barraca é campeã por enquanto aqui Agora que você chegou, deu uma esvaziada É, porque é sempre assim, é o esquema da câmera Você liga as luzes da câmera, o povo foge, é incrível Será que é isso? É, com certeza Mas eu acho que não, já vendeu tanto cachorro quente, tanto pipoca Qual é o presidente aí, ó? Não, é o corinthiano Não, peraí, velho Ele é palmeirense, mas aí Ele é palmeirense, ele é palmeirense Ah, deixa ele sofrer do jeito que ele gosta Jefferson Zanotti, o presidente, está dando um rolê aí, ó Tá boa festa, hein, meu? Oh, você viu quanta gente? E a gente veio manguear aqui uma batatinha, uma pipoca aqui, beleza? Com vontade, cara Vou até dar pra vocês essa batatinha, uma pipoca Epa, a pipoquinha do Heber aqui, Heber Vocês gostaram do advogado Rodrigo Raghiante? Rodrigo Servino? É, maravilha, hein, cara? Vou arrumar uma batata aqui Por favor Isso aí, galera Pipoca e batata Samuca É, não é pra qualquer um não Agora vamos comer um pouquinho A galera continuando a sessão mangueação Depois que a gente bateu um ranguinho lá na barraca da Samuca Eu acho que é outra barraca da Samuca Porque tem a Viviane Araújo ali De braços abertos pra gente Tentar pegar uma cerveja, né? Vamos então falar aqui com o povo Imagina só trabalhar no bar Nesse frio Olha só, tô sem pescoço já Porque tá muito frio E os caras tendo que meter a mão no gelo Na cerveja gelada Ninguém vai te dar uma folga não, chefe? Ah, a gente não dá Não dá, né? Coitado, esses trabalhadores brasileiros Tadinho dele Que dó, que dó Que dó, que dó, que dó Como é que tá, beleza? Beleza, tá ótimo Como é que tá mexendo a cerveja gelada nesse frio? Olha, o pessoal Prefere mais a cerveja do que o quentão, né? Se tomar quentão, não toma a cerveja O quentão esquenta até demais Lógico Mas tá uma festa bonita aí Tá bonita, né? É da Samuca essa barraca também? Samuca É uma parte da Samuca Outra da Anhanguera Da Anhanguera é do outro lado Mas a maioria aqui é tudo da Samuca Maravilha Bom, a gente tá aqui registrando o evento, né? Queria agradecer a sua colaboração Eu queria saber se rola uma mangueação pra gente Um refrigerante, uma cerveja Vê se tira uma folguinha pra esquentar a mão Pega a minha, ó Tá bem quentinha Cortesia da Samuca, hein? Cortesia da Samuca Epa, eu vou virar samuqueiro desse jeito, hein? Vou começar a gostar de carnaval desse jeito, hein? Obrigado, obrigado Muito amável Bom, galera Eu tô aqui na festa da Anhanguera ainda Tô aqui vendo o povo passando Tão se preparando pra entrar mais uma banda ali no palco Eu tô com fome, hein? Você tá com fome, hein, Débrio? Ah, pouquinho, né? Um pouquinho, pouquinho Maravilha Então a gente tá aqui do lado da Barraquinha de Espetinho E eu tenho informações sigilosas De que é um tal de Fernandão Que tá tomando conta da Barraquinha Eu vou tentar estabelecer uma comunicação com o Fernandão Vamos lá Senhor Fernandão Tudo bem? Ô, Fernandão, tudo bom? Eu recebi informações sigilosas Que é você o responsável pela Barraquinha de Espetinho, é verdade? Isso, tamo trabalhando aqui Ajudando a Samuca E ajudando esse evento aqui Você é samuqueiro também? Opa Estudante da Anhanguera? Não, não Não, não sou estudante Só samuqueiro Ah, só no Carnaval, então? Só no Carnaval Maravilha E tá vendendo bem? Como é que tá o movimento? Tá agitado Tá bem movimentada a festa Tamo vendendo espeto de cafta, linguiça E carne aí pra todo o pessoal Maravilha E você acha que Bom, como vocês tão vendendo bastante Você acha que faria falta dois espetinhos? Assim, na contagem? Ah É pra ajudar a escola, né? Então É importante Faz falta, né? É Importante ajudar a escola Mas A gente também tá ajudando a escola Mas vai ficar registrado Pelo menos que a gente tá ajudando a escola E vocês tão ajudando a gente Pode ser? Vamos lá Vamos lá Pegar o espetinho Maravilha Tô ficando bom de conversa Pelo menos pra arrangar Eu tô servindo, né? Opa Opa Ó, tá Chique o negócio, hein? Você quer farofa no seu, Weber? Ah Não, tá bom Farofa também Não é do Weber Vamos chuchar aqui na farofa Farofa boa é essa, né? Essa é boa É boa? É boa É a do Maradona essa aqui? Não, essa é de procedência conhecida Maravilha Bom, então Podemos comer Peraí Deixa eu pegar um pra mim É um pro Weber, Weber Vou te dar o mais detonado Mas tudo bem Saúde Tim-tim Vamos comer Fernandão, obrigado Pelo espetinho E boa festa aí Boa festa pra vocês também E passem nas outras barracas E vejam o que tem mais aí Opa Obrigado Passaremos Vamos lá